O que que é, garoto? Agora você vê no condomínio um drone me filmando, gente, é muito abuso, a pessoa chega cansada do voo. Gente, eu prometi que eu ia fazer pro meu diretor um vídeo falando só da peça, mas não tem como, agora você vê um drone aqui enxeratando a minha vida. Vou ter que compartilhar com vocês, vocês acreditam que eu voltando desse voo do Santiago, menino, no 37, ou lá na última fileira de Galha, a passageira chega com uma urna funerária chorando, né? Aí eu saquei logo, eu falei, com licença, senhora, posso lhe ajudar? Ela, ai, que meu marido faleceu esticando nos Alpes, aí a outra do lado, eu não vou sentar do lado morto, eu digo, gente, que isso, pelo amor de Deus, isso é glamour, colega. Aí sabe o que aconteceu? Tive que vir agarrada com a urna funerária, só que o que eu pensava? Eu pensava com medo daquilo ali cair no chão e eu ter que varrer o pó do morto e mais a sujeira do avião, gente. Gente, Deus, eu podia tá roubando, eu podia tá matando, mas eu tô pedindo só pra vocês irem me assistir no Teatro Café Pequeno, gente, não custa nada. O preço do ingresso não é nem uma diária, gente. Dá uma DM, faz qualquer negócio pra ir lá me assistir, por favor. Ó, a partir do dia 6 do 3, no Teatro Café Pequeno, terças e quartas, a 20 horas, vai ter bala, vai ter amendoim, vai ter guaraná, que não vai ser quarte, vai ser guaraná antártica, porque o comissário não é obrigado a tomar guaraná quarte. Pô, tô contando com vocês, gente, espero vocês lá, ajuda a amiga. Por favor, que eu preciso de placa lotada naquele teatro. Ah, para, garoto, eu, hein? Que coisa, eu vou te seguir na... Olha, não me acompanha que eu não sou novela não, hein, garoto? Eu, hein? Toma conta da sua vida, né, quem é que for?